Aqui vem o Boom Shakalaka! Já o Kent Bazemore, que jogou menos de 7 minutos e não fez sequer 1 ponto, teve ±21. Isso significa que com o LeBron em quadra, os Lakers sofreram 30 pontos a mais do que marcaram. Já com o Bazemore em quadra, fizeram 21 pontos a mais. E ali na legenda da foto eu expliquei que a gente tem que saber interpretar as estatísticas, porque números jogados sem explicação podem nos levar a conclusões erradas. Bom, este foi o post mais curtido na história do Instagram do Boom Shakalaka, e aí eu pensei que ± poderia ser um assunto de interesse de vocês. Então eu fui atrás e pesquisei o maior e o menor ± em um jogo de cada franquia da NBA. E digo pra vocês uma coisa, é praticamente impossível acertar os jogadores. Os maiores ± não pertencem aos melhores jogadores e os piores ± não pertencem aos piores jogadores, como vocês viram no exemplo dos Lakers. Outros fatores têm que ser levados em consideração, além da performance individual. Por exemplo, com quem o jogador dividia a quadra? Quem eram os jogadores em quadra do outro time nesses momentos? Qual o momento do jogo? Era um jogo disputado? Era garbage time? Tudo isso importa na hora de interpretarmos o ±. Por isso eu peço pra vocês cautela na hora de interpretar os números que vocês verão a seguir. Porque não tenho como dar o contexto de cada um dos jogos, obviamente, por ausência de tempo. A única observação que eu quero fazer antes de começar a mostrar pra vocês é que o ± só está disponível da temporada 96-97 pra cá, que é a era do play-by-play, do lance-a-lance, só assim a gente consegue saber em que momento o jogador saiu e em que momento o jogador voltou para a quadra. Então não vai ter Will Chamberlain, não vai ter Bill Russell, não vai ter Larry Bird, não vai ter Magic Johnson, não vai ter Kareem Abdul-Jabbar, só jogadores mais recentes de 96-97 pra cá. Beleza? Então lá vai. Atlanta Hawks, o maior plus-minus é do sharpshooter Steve Smith, mais 49 em apenas 21 minutos. Nesse mesmo jogo, Dikembe Mutombo teve mais 47 e Christian Leitner mais 41, são as três melhores marcas da história da franquia. O pior é de Josh Childress, menos 46 em 36 minutos. O Cam Reddish, recém-trocado para os Knicks, tem um jogo de menos 45 e é o segundo pior. Boston Celtics, o alemão Daniel Tice, quem diria, conseguiu mais 50 em um jogo contra os Bulls em dezembro de 2018. O pior é Walter McCarty, com menos 45, o McCarty também tem a terceira e a décima primeira colocação no ranking dos piores plus-minus dos Celtics. Que fase. Brooklyn Nets, Karius LeVert é o recordista com mais 43 em uma esmagadora vitória em cima dos Warriors em fevereiro de 2020. O maior minus é do Tyler Johnson, menos 44 na temporada passada. No mesmo jogo, o Bruce Brown teve menos 42, que é o segundo pior recorde da franquia. Charlotte Hornets, Jeremy Lamb, com mais 51, é o maior plus-minus. No mesmo jogo, Kemba Walker e Marvin Williams ficaram com mais 47, dividindo o segundo lugar da franquia. O Kemba ainda meteu 10 bolas de 3 nesse jogo. O Lanterninha é o DJ Augustin, ainda na época de Charlotte Bobcats, menos 44 na fatídica temporada 2011-2012. Chicago Bulls, Ronnie Brewer, pasmem, é o maior plus-minus, com mais 48, 17.7 rebotes e 5 assistências em 35 minutos. Nem sabia que ele era capaz disso, pra ser sincero. Chris Dunn é o pior. Ele conseguiu menos 45 em apenas 25 minutos em quadra. Falando em pasmem, Dion Waiters tem o maior plus-minus da história dos Cleveland Cavaliers, mais 45 em uma atuação, podemos dizer, discreta. 9 pontos. Já o menor dos Cavs também é o menor da história da NBA. Manny Harris teve menos 57 em uma derrota por 112 a 57 dos Cavs, viúvos de LeBron para os Lakers de Kobe. O Manny Harris se deu mal, porque foi ele quem mais jogou minutos pelo time nesse dia. Dallas Mavericks, nos Mavs temos o primeiro jogador acertável até agora, vamos dizer assim. Luka Doncic é o recordista com mais 45 em dia de triple-touble. O recordista negativo é Hubert Davis, que apesar dos 21 pontos em 41 minutos, ficou com menos 38. Denver Nuggets, Chauncey Billups teve mais 48 em um jogo de 24 pontos e 14 assistências num blowout contra o Toronto Raptors. Gary Harris, hoje no Orlando Magic, teve menos 45 em uma derrota para os Cavs em dia de triple-double de LeBron James. Nos Pistons temos um empate com mais 46. Primeiro, o rookie, o estreante Mehmet Okur, na temporada 2002-2003 em cima do Boston Celtics. Depois, Rodney Stuckey na temporada 2011-2012, mesmo com estatísticas magras. 8 pontos, 4 rebotes e 6 assistências. O pior dos Pistons é o campeão Tayshaun Prince, que nove temporadas depois do título de 2004, teve um menos 40. O Golden State Warriors é outro time com empate na liderança. Primeiro, Harrison Barnes, durante a temporada do primeiro título da Dinastia. Depois, Kevin Durant, no início da temporada 18-19, ambos com mais 45. Durant discreto nos números, aliás, apenas 14 pontos nesse dia. O recordista negativo dos Warriors é o D'Angelo Russell, na trágica temporada 2019-2020, com menos 48. Houston Rockets, Luke Richard Mbaamute é o recordista da franquia e também da história da NBA, com mais 57. E ele conseguiu isso em apenas 26 minutos na quadra. E para a satisfação de muitos que me acompanham aqui, o pior é Russell Westbrook. Menos 46 em 26 minutos, 3 de 11 nos arremessos e 7 turnovers. E uma derrota para o Miami Heat. Nos Pacers, temos um empate do mesmo dia, 1º de maio de 2021. Mais 49 para Domanta Sabones, que conseguiu um triple-double no primeiro tempo do jogo. E eu fiz um vídeo aqui no canal sobre essa atuação. Também mais 49 para O'Shea Brissett, que conseguiu um double-double. O Karris Levert quase apareceu pela segunda vez aqui no vídeo. Mais 47 nesse jogo. O pior plus-minus é do Tyler Handbrough. Lembram dele? Menos 43. Os Clippers também tem um jogador acertável. Blake Griffin é o recordista com mais 45 num duelo local contra os Lakers de Ryan Kelly e Robert Sacre. O plus-minus mais baixo dos Clippers é do Harry Gordon, lá em 2009. Menos 45, apesar dos 24 pontos em 36 minutos. Nos Lakers, temos o único empate triplo desse vídeo. Todos do mesmo jogo. Mais 46 para o Kobe Bryant, mesmo com apenas 13 pontos em 25 minutos. Mais 46 para Andrew Bynum, com 15 pontos em 28 minutos. E mais 46 para Derek Fisher, com 10 pontos em 25 minutos. Esse foi o mesmo jogo que o Manny Harris teve menos 57 pelo Cleveland Cavaliers. O pior da franquia é o Lou Williams, que teve uma rápida passagem lá. Menos 47 em uma derrota para OKC, onde ele marcou apenas 2 pontos. O recordista dos Grizzlies é recente. Eu fiz um vídeo falando sobre esse dia, onde o time quase dobrou os pontos do Thunder. Santee Aldama, na sua 11ª partida na carreira, acabou com mais 52. Terceira melhor marca da história da NBA. Temos um empate com o pior plus-minus em Memphis. Primeiro, Courtney Lee, em 2015, com menos 44. E depois, Jarrell Martin, em 2018, também com menos 44. Chegamos na metade do vídeo, na metade dos times. E eu não poderia deixar de falar do vinheta Momento Chato. Que é o momento em que eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal. Eu sei que muitos de vocês que assistem aqui não são inscritos. Mais da metade eu consigo ver nas estatísticas. Então, quem não é inscrito, se inscreve aí. Vai demorar alguns segundos rumo aos 100 mil inscritos até o final do ano. Eu acho que conseguiremos. Faltam um pouco menos de 13 mil nesse exato momento. Segue a lista. Miami Heat. Yudonis Haslam não só é o líder, com mais 43, como ele também tem o segundo melhor recorde da franquia, com mais 42. O cara é uma máquina de positivo. Chris Quinn é o recordista negativo com menos 42, jogando os 48 minutos de uma derrota para os Raptors por... 42 pontos, duh. E vocês reconhecem esse rostinho, talvez? Pode ser, porque o Chris Quinn é atual assistente técnico do próprio Miami Heat. Milwaukee Bucks, Yannis Antetokounmpo, é o líder com mais 44 no dia 28 de fevereiro de 2020. Oito dias antes, 20 de fevereiro de 2020, ele conseguiu mais 39, que é a terceira melhor marca da franquia, e ele também tem o quarto e o sexto lugar. O pior plus-minus é de Royal Ivy, com menos 39, em uma derrota por 43 pontos para os Sixers. Mais um que pagou o preço por jogar bastantes minutos. Minnesota Timberwolves, dia 8 de novembro de 2001, os Wolves derrotaram os Bulls por 53 pontos de diferença. O top 5 da franquia é desse jogo. Além dos 52 de Joe Smith, Wally Zerbiak teve mais 50, Terrell Brandon mais 48, Rachel Nesterovich mais 46, e Kevin Garnett mais 44. Esse foi o time titular nesse jogo. Sebastian Telfair teve menos 44, e uma derrota para o New Orleans Hornets em 2007. E é o pior. New Orleans Pelicans. Empate em New Orleans com mais 42. Primeiro, Stacey Ogmon, em 2003, com modestos 8 pontos, 4 rebotes e 5 assistências em 32 minutos. Depois, Bobby Jackson, em 2008, com 25 pontos em 25 minutos. O pior é de novo ele, Eric Gordon, na sua segunda aparição por aqui hoje, menos 45 em uma derrota para os Clippers por apenas 32 pontos. O time venceu por 13, sem o E.G. em quadra. New York Knicks, assim como nos Pacers e nos Lakers, temos um empate no mesmo jogo. Wilson Chandler, em 30 minutos, marcou 23 pontos. E David Lee, também em 30 minutos, conseguiu um double-double de 22 pontos, 16 rebotes, ambos acabaram com mais 46. O pior é o Kurt Thomas, com menos 44 e nenhum ponto em 29 minutos merecido, né? E nesse mesmo jogo, o Jamal Crawford teve menos 43. Oklahoma City Thunder. Em OKC, temos um empate entre dois jogadores de função semelhante. Mais 45 para Tabu Sefolosha, em apenas 21 minutos. E mais 45 também, para o defensor Andre Robertson. Ele, em 26 minutos, enquadra. Jeremiah Robinson Earle tem o pior, com menos 56, e esse é o segundo pior plus-minus da história da NBA. E nesse jogo, o Thunder perdeu por 73 pontos, a maior diferença da história da liga. Orlando Magic, Carlos Arroyo, com mais 43, lidera o Orlando Magic. Ele também é o terceiro em Miami, diga-se de passagem, atrás apenas do Haslam duas vezes. Já James Ennis, the third, no finalzinho da temporada passada, conseguiu menos 43, jogando 36 minutos em uma derrota para o Jazz. Empate em Filadélfia. Lá em 2008, o jovem Andrei Godala conseguiu mais 41, em uma vitória sobre os Knicks. E em 2020, o Al Horford também acabou com mais 41, em uma vitória fora de casa contra Sacramento. E o Steven Hunter é quem tem o plus-minus mais baixo, com menos 48, em uma derrota por 50 pontos para os Rockets. apenas dois pontinhos no jogo. Phoenix Suns, assim como o Haslam em Miami, o Studamire também tem os dois primeiros lugares em Phoenix. Além de mais 49 contra os Kings em 2009, ele também tem mais 47 contra os Wolves em 2007, jogo em que Sean Marion teve mais 45, medalha de bronze da franquia. TJ Warren, ao fazer apenas 4 pontos em 25 minutos, teve menos 48, a pior marca da franquia. O curioso é que o Steve Nash tem um menos 44 em 2006, não marcando nenhum ponto no jogo. E é a quinta pior marca de um jogador com a camisa do Phoenix Suns. Portland Trailblazers, Lamarcao, é o recordista com mais 45, em um double-double contra Utah. Nesse jogo, o Batum teve mais 44, segunda melhor marca da franquia. E eu cito os mais 44 do Batum, porque ele é um dos recordistas negativos, também, com menos 39. O outro é o Sebastian Telfair, que já tinha aparecido lá em Minnesota, com os mesmos menos 39. Sacramento Kings, Jason Thompson conseguiu 22 pontos e 14 rebotes em 38 minutos em quadra, para chegar a mais 45 e bater o recorde da franquia. O pior King de todos os tempos é o John Salmons, menos 43, com 19 pontos e 7 rebotes em 31 minutos. No San Antonio Spurs, temos um jogador que dá pra acertar, Tim Duncan, mais 45 em 27 minutos, contra o Orlando Magic. No pior plus-minus, temos um empate. Monty Williams, em 96-97, é ele mesmo, se vocês reconheceram, o atual treinador do Phoenix Suns, e o Dejounte Murray, nessa temporada. Irônico, porque ele caminha para ser um all-star, nesse ano. Ambos com menos 35. Toronto Raptors, Gary Trent, tem o segundo melhor plus-minus de todos os tempos, atrás apenas do Mbamute. Mais 54. Os Raptors derrotaram Golden State, por 53 pontos de diferença, nesse jogo da temporada passada. O pior dos Raptors, é o desconhecido Donald Whiteside, em 97, com menos 43. Karl Malone, John Stockton, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, não, o recordista do Utah Jazz é Shalvin Mack, com mais 48, o Raulzinho tem um mais 44, medalha de bronze da franquia. E o Deron Williams, justo ele, tem o pior, menos 47. O segundo pior é o Karl Malone, com menos 43, e o terceiro pior é o Gordon Hayward, com menos 42. Franquia estranha essa aí. Por fim, Washington Wizards, Jared Jeffries, é o recordista com mais 50, e nesse mesmo jogo, contra o Boston Celtics, o Tyron Lutev, mais 49. O pior é Kelly Ulbry Jr., com menos 42, salvando a pele do Bradley Bill, segundo o pior da história da franquia, com menos 41. Então é isso. Acredito nesse momento que o vídeo tenha ficado enorme, mas eu sei que não tem problema, pelo menos justifica todo o trabalho de pesquisa e de edição que eu tive e que eu vou ter a partir de agora. Um grande abraço para todos vocês e até o vídeo 505. Esse foi o 504. Eu acho que eu vou continuar contando, né? Porque, né? Então eu vou ter Obrigado.